Bom dia, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Tá melhorzinha? Que bom! Eu só vou fazer umas perguntinhas bem rápido pra senhora, tá? O seu nome? Aham. Tá? Senhorita Francesca? Aham. Da Silvossauro? Tá bom, meu bem? Quantos anos? 75, né? Tá bom. Já te medicaram hoje? Já tomou um medicamento? Não, não tomou, tá bom. Não se preocupe que eu tô aqui pra te ajudar, meu amor. A senhora sente dor em algum lugar? Um pouco de desconforto, né? Por conta da cirurgia a gente já vai dar uma olhada, tá bom? Deixa eu só fazer umas anotações alérgicas com medicamento, não, né? Tá bom? Então eu vou deixar aqui no prontuário. Tudo bonitinho, que o médico me passou pra eu fazer, tá? E a gente já vai iniciar, minha querida. A senhora tão linda. Ó, meu querido. Muito bem, senhorita Francesca. Vamos começar, senhorita Francesca. Eu vou ouvir o batimento do seu coração, tá? Ai, cachorro. Muito bem, muito bem. Aqui. Respira fundo e solta, tá bom, meu amor? Isso, respira fundo e solta. Isso, muito bem, muito bem. Aqui, amor. Muito bem, aham. Agora aqui. Muito bem. Eu vou colocar aqui nas suas costas, ok? Eu preciso que a senhora respire. Solta. Muito bem, senhora Francesca. A senhora é muito boazinha. Isso. Vou colocar aqui desse outro lado também, tá bom, meu amor? Isso, espira e solta. Isso, 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 meu bem. Isso, isso. Vou abaixar um pouquinho a sua blusa aqui, tá? Só pra colocar aqui. Tá bem no centro. Deixa eu ver. O coração da senhora tá um bocadinho acelerado, né? Não se preocupe, senhora Ita Francesca, não fique com medo. Não, não se preocupe, é completamente normal. Eu vou ver como é que tá a sua febre, tá? Temos aqui um termômetro. Não faz mal nenhum pra senhora. Agora, nós vamos colocar ali debaixo do seu sufaquinho, tá? Olhem que simples. A gente remove daqui e aperta o botão. Um pouco alto. Vem aqui que eu vou colocar debaixo do seu sufaquinho, tá? Aqui, ó. Agora você não vem, vem, vem. Aqui, senhorita Francesca, acabou de apitar. A senhora não está com febre, tá? Está muito boa. Ok, 35,7. Tá tudo dentro do normal, meu amor. Vou guardar. Muito bem, senhorita Francesca. Agora, nós vamos dar uma olhadinha na sua boca, tá? É preciso que a senhora abra a sua boca bem grossa e bota a linguiinha pra fora. Isso, meu amor, muito bem. Aqui, deixa eu levar aqui desse lado. Não, não dói nada, não se preocupe. Tá, tá, tá. Levanta a boca. Aqui, deixa eu ver. Aqui é uma grotinha aqui, meio esbranquezenta. A senhora está pra dizer, a senhora não bebeu água hoje? Não, não está liberado. Eu vou pedir pra uma firmeira trazer, tá? Porque já está na hora da senhora beber água, assim. Precisa se hidratar, ok? Depois de meia hora, a senhora vai comer alguma coisinha, tá? Deixa eu ver. É, tá tudo sob controle. A senhora só precisa beber um pouquinho mais de água, ok, meu amor? Sim, tem que beber água. Tá. Agora, nós vamos dar uma olhadinha nos seus reflexos, tá bem? Muito bem, senhorita Francesca. Olha para a luz, para a luz. Aqui. Luz, luz, luz. Luz. Luz, luz. A luz, a luz, a luz. Pra baixo, senhora da Francesca. Não, é pra cima. Senhora sacou a reflexo um pouco ruim, né? Aqui. Vai seguindo, vai seguindo, senhora da Francesca. Muito bem, muito bem. Agora, a senhora vai me dizer para que lado está, ok? Estamos em... Não, não embaixo. Em cima, senhor. E agora? Não, em baixo. Muito bem. A senhora precisa tomar o seu medicamento, né? Abre bem os olhos, bem grato para mim. Dá uma olhada nos seus olhos. Muito bem, muito bem. Olha bem, grato, grato, grato. Muito bem. Grato, grato, grato. A senhora precisa tomar o seu medicamento, isso sim. Muito bem. Eu vou dar a primeira injeção, tá? Muito bem, vamos fazer a limpeza do seu bracinho, tá? A senhora precisa esticar, isso. Estica a blusa, vem aqui que eu vou te ajudar. Levanta, tá? Esse roupão do hospital é complicado. Muito bem, meu amor. Agora nós vamos passar o alquinho para esterilizar, tá? Aqui não puxou o suficiente. Fica com o braço bem esticado, tá? Nós temos que limpar toda a área, tá? Agora eu vou dar o medicamento, tá? Tirar toda a bolha, tira, tá? Eu vou aplicar aqui na sua pele, tá? Dói só um pouquinho. Mas depois passa bem devagar, até acabar todo o medicamento. Muito bem, acabou. Vou colocar o algodão aqui, tá? Segura e pressiona um pouquinho, tá? Pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual é o outro medicamento que a senhora tem que tomar, tá? Deixa eu ver, ok. Por falapol, já foi. Medrador de dor, já foi. Tá bom. Senhoraita Francesca, em breve eu vou trocar de torno. Se a senhora tiver alguma dúvida, você pode falar com as outras enfermeiras, é só colocar a campainha, tá? Vou acabar aqui o procedimento com a senhora, tá? Espera só um minutinho, eu ainda não vou embora. Deixa eu ver como é que tá essa feridinha na sua barriguinha, tá? Vou passar aqui um algodãozinho, tá? Só um pouquinho de sangue, tá? É normal, porque a senhora acabou de fazer a cirurgia, tá? Então a gente limpa toda essa parte da sua barriguinha. Aqui, bem limpinho. E vou aplicar esse medicamento de cicatrização na sua feridinha, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tchau, tchau. Muito bem. Opa, a mão bem de leve, tá? É uma espécie de treinagem. Muito bem. Agora eu vou colocar, tá? O curativo. Muito bom. Muito bom. Muito bem, senhorita Francesca. Agora a senhora vai tomar outro medicamento, tá? Esse charolinho. Esse é pra tosse, tá? Pra senhora não tosir por conta da cicatriz, tá? Muito bem. Eu vou colocar aqui. Tá bom, meu amor? Abre o bocão, bem grandão. Isso. Muito bem, a senhora bebeu tudinho. Deixa eu ver como estão os seus reflexos melhoraram. Aqui. Levanta a mão. Toca aqui. Muito bem. Toca aqui. Muito bem. Desculpa, senhora Francesca. Espirrei na sua casa. Só pra ver se a senhora não se assusta, sabe? É importante, tá? Vamos ver com a luz de novo pra ver se a senhora vai passar dessa vez, tá? A luz, a luz. Embaixo ou em cima? Embaixo. Muito bem, senhorita Francesca. Embaixo ou em cima? Muito bem, senhorita Francesca. Embaixo ou em cima? Muito bem. A senhora está muito melhor por conta do medicamento. Então, ele fez o seu efeito muito rápido. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A senhora tem mais alguma dúvida em alguma coisa, senhorita Francesca? Nada. A senhora tem certeza? Com quanto tempo você vai tirar os pontos? Com 13 dias, tá? A gente vai começar a tirar o ponto, senhora Francesca. E a senhora não foi apenas ponto, tá? A senhora foi agrafada também. Sim, são grampinhos. Tipo, grampiador, sabe? E depois tem que ficar tirando os grampinhos aos pouquinhos. Conforme a senhora vem, tá? 13 dias a senhora vai tirar. Mas o médico vai marcar a data certinha, tá bom, meu amor? Aqui, ó. E a senhora Francesca tá muito bem na cabecinha, né? Que bom. O remédio tá fazendo muito bem pra senhora, né? E aqui, ó, eu vou marcar aqui, tá, senhora Francesca? A senhora tem preferência em alguma coisa para poder comer, senhora Francesca? Sim, vai vir o lanche. E a senhora já está liberada pra comer seu lanchinho. Temos sopa, senhora. Temos estrogonofe, lasanha. Sim, aqui tem, só que é saltávelzinho, tá? Um pouco de sal, sabe? É bem natural. Só que é estrogonofe. Não, só que é... Só que é lasanha de legumes, tá? Aí eu tô diferenciando, tá? Tá, a senhora vai querer rola a sanha, tá? Temos peixe também. Sim, salmão. Tem salmão, sim, senhora. Ah, salmão. De sobremesa, senhora da Francesca, temos as frutas. E também temos as gelatinas. Qual a sua preferência? Gelatina, ótima escolha. Sim. E se eu posso mandar uma banana junto? Claro que posso, posso, sim. Ó, eu vou deixar anotadinho, senhorita Francesca, tudo certinho. A hora que eu for, vem outra enfermeira e já traz o seu lanchinho, tá bom? A senhora tem preferência em bebida. Temos zumos natural de laranja. Deixa eu ver se tem de manga ainda. De manga acabou, mas temos de abacaxi, eu acho. Pera, deixa eu só olhar aqui. Tem, tem, tem de abacaxi, a senhora vai querer. Sim, perfeito. A senhora da Francesca aqui, ó. Vou deixar anotadinho, tá? Isso. E pronto, a senhora da Francesca. E depois, só amanhã, a senhora vai poder levantar da cama, tá? Tem que ficar oito horas deitadinha, porque a senhora acabou de fazer a cirurgia, tá bom, meu amor? Então é só esperar. Amanhã eu estarei aqui, logo cedo, para ajudar a senhora a levantar alguém. Não esquece que hoje eu vou trocar de turno e vai vir outra enfermeira falar com a senhora. Mas assim foi o Brasil, conhecer a senhorita. A senhora Francesca, a senhora é muito simpática, eu sabia? Mas, apesar de qualquer coisa, a senhora pode me chamar, pode tocar no botão enquanto eu estiver por aqui. Daqui três minutos eu já tô indo embora. Só se apertar agora o botão, não vai apertar. Não vai ser a outra pessoa, tá bom, senhora? Eu só tô brincando com a senhora, tá bom, meu amor? Um beijo, um beijo, um beijo e um descanso, ok, meu amor? Tchau, tchau. Senhorita Francesca, foi um prazer conhecer a senhora. Que linda, uma linda, linda demais.